Nossa próxima sinopse é Enable Editing Editing, eu não sei como falar Isso de jeito certo To edit Deve ser algo desse tipo Eu não sei qual que é a tradução De edit de verdade Porque a gente usa edição Editar em vídeo, em imagem Várias coisas e acabou que eu nunca Pensei de verdade na tradução Da palavra edit Em inglês, eu imagino que talvez seja Modificar, pelo menos a gente usa com sentido de modificar Enable Editing seria Modificação Aberta É possível modificar, não sei Não consegui captar Qual que é a ideia aqui do título dessa história Vamos ver se a gente, lendo a sinopse Que tá um tantinho grande Mas vamos ver se a gente lendo a sinopse A gente consegue entender um pouco melhor Do que esse título se trata Há muito tempo o anjo Lúcifer Lúcifer desceu na terra sem permissão dos deuses Tem mais de um deus e tem Lúcifer E cometeu um grande pecado Assim os deuses enviaram o anjo Gabriel Para baní-lo do céu O aprisionando no inferno E se certifique Ele começou, ele falou aqui de um jeito Como se alguém estivesse falando já Com o Gabriel E se certifique que ele permaneça lá Acho que era E se certificando que ele permaneça lá Mas o que eles não imaginavam Era que Lúcifer tinha um plano Assim a história continua Depois de todos que ela amava O português aqui tá um pouco complicado Talvez o autor possa ser muito novo Ou talvez ele só precise dar um reforço Nas aulas de português Porque tá um pouco complicado de entender Depois de todos que ela amava morre Morrer Morrerem, talvez Diante dos seus olhos Uma garota amaldiçoada Por um anel de família Dado por sua mãe Vai em busca de respostas Em um livro antigo Tentando entender Por que sua mãe Presentearia sua filha Com uma joia amaldiçoada Ao mexer no livro Ela se vê em um novo mundo Onde ela conhece o passado E o destino da sua família Em um mundo medieval Onde um reino localizado no norte Estava acontecendo um noivado da princesa Quando o noivo é acusado De tentar envenenar o rei Em um dos quartos do castelo A princesa é informada Que o castelo está sendo atacado E terá de fugir sozinha Por uma passagem secreta no subterrâneo Quando encontra preso em uma cela Um homem que diz ser seu pretendente E também ser inocente Da acusação de envenenar o rei Tá Após soltá-lo Ele jura proteger E levá-la até seu destino No sul Onde eles embarcam Em uma jornada Atravessando a floresta sinistra Para chegar no reino do sul Onde aventura, maldições, segredos e paixão Vão só colidir Caso eu tenha acertado E o autor dessa história Seja novo Se ela tenha 10, 12 anos 13 anos Alguma coisa do tipo Eu vou chutar que provavelmente Muito provavelmente É o primeiro mangá Desse autor aqui E se esse for o caso E você estiver vendo esse vídeo Ou se você tem uma ideia Que lembra um pouco essa Em termos de quantidade de coisas Quer dizer A gente começa Com toda uma trama Envolvendo Lúcifer Deuses, anjos, etc Aí a gente pula Para uma trama Envolvendo uma garota Que tem os pais mortos Recebe uma herança Uma herança com uma maldição Pega um livro E vê o passado E a gente pula Para uma outra trama Que tem Uma princesa Que está tendo O seu reino atacado E aí ela tem que fugir Isso por sinal Me lembra muito Alguma sinopse Que eu já li aqui Como Tem alguns detalhes Aqui para mim Que parecem estar Um pouco diferentes Da sinopse Que eu lembro de ter lido Então eu vou analisar Mesmo assim Já são Mais de 100 vídeos A gente está no 122 Eu acho Enfim Já são mais de 120 vídeos Então Existem várias sinopses Que são muito parecidas Pode ser que o autor Tenha enviado duas vezes Pode ser que o autor Que enviou essa sinopse Não quis esperar Se tornou um membro Enviou a sinopse Como membro E aí eu li A versão como membro E talvez por isso Que estejam alguns detalhes Diferentes aqui Porque ele já refez ela Enfim Particularmente Eu não tenho como saber Como eu disse Vou analisar Assim mesmo Enfim Então a gente tem Três tramas diferentes Se você tem Essa ideia Se você é o autor Dessa história Eu particularmente Aconselho que você Quebre isso aqui Em três histórias Diferentes Se você tem realmente Um plano De como essas três histórias Se encaixam Então o que eu diria é Conta três histórias Separadas Que elas se encaixam De alguma forma No mesmo universo Ali talvez no final De cada uma Ou algo do tipo Mas foca nas três De maneira diferente Porque eu acredito Que para um autor iniciante Fazer uma história Que tem três pontos Tão distintos Três pontos De linha temporal De trama De acontecimentos Tão distintos É um desafio muito grande E corre o risco Realmente de a história Ficar um tanto perdida Você migrar Da história de Lucifer Para a história Da garota que perdeu os pais E achou um livro Para a história da princesa E aí de repente Você volta para a garota Que perdeu os pais De repente você volta Para a Lucifer E o leitor fica perdido E ele não sabe O que ele está Acompanhando de verdade Então eu sempre Aconselho para Nos seus primeiros mangás Começar pelo mais simples E depois Conforme você vai Ganhando experiência Você vai construindo Histórias mais complexas Com mais reviravoltas E coisas do tipo Com mais personagens Mais tramas Mais temas E por aí vai Para o primeiro mangá O mais simples possível Igual a gente está falando Por exemplo Do mangá anterior Você tem um personagem Esse personagem tem uma missão E ele vai cumprir uma missão É uma história simples Claro A gente pode trabalhar Essa história Para que ela seja simples Mas não simplória Superficial Rasa A gente pode trabalhar Ali o personagem Para ele ser profundo Para ter temas Para ter discussões E tal Que vai fazer a história ser boa Apesar de ela ser simples Na sua estrutura Mas enfim Esse é o ponto Eu tenho a impressão Que eu ia concluir Com alguma outra coisa Mas eu perdi aqui O fio da meada De qualquer modo O que eu diria é Faz três histórias separadas Ainda que ela seja No mesmo universo Faz três histórias separadas Então beleza Você tem a história Do plano de Lúcifer Conta a história Do plano de Lúcifer Se você vai Querer encaixar Tudo isso Na mesma história Então eu diria Para tentar ali Realmente fazer os elementos Se ligarem mais Então a garota Que acha o livro Ela é descendente direto Ela é uma reencarnação Da princesa O pretendente da princesa É talvez o arcanjo Gabriel E ela E a garota do livro Ela conhece alguém ali também Que pode ser o tal Do arcanjo Gabriel O plano de Lúcifer Era o envenenamento Do rei ali Para ele poder voltar E aí você coloca um vilão E agora Você percebe Que está tendo a mesma coisa Acontecendo de novo Só que essa garota Por exemplo Pode descobrir Que ela é órfã E aí O pai biológico dela Na verdade É alguém importante Que também vai ser envenenado E agora a missão dela É impedir o envenenamento Desse pai Aí Porque Se esse pai for envenenado Vai ser sei lá A sextuagésima Vamos supor que seja O meia 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 Para o Lúcifer voltar Então Vai ser a centésima Sexta É assim que fala? Não Centésima Sexta 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 Eu não sei Vai ser a vítima De número Seiscentos e Seiscentos e Sexta Seis Ali da família Da descendência Dessa garota Que vai ser Envenenada E aí Lúcifer vai voltar Para a terra Então eles tem que fazer Tudo para impedir Ou seja Tudo isso que a gente Está apresentando Não são tramas Que a gente vai acompanhar De fato O lance de Lúcifer O lance do anel Amaldiçoado Do pretendente Da princesa Isso não são tramas Importantes Que a gente vai acompanhar De fato Vão ser detalhes Ali do background Da história E o que a gente Vai acompanhar De fato É a garota Que achou esse livro E que está descobrindo Tudo isso Vai estar junto Ali com o Gabriel Tentando achar O pai dela Biológico Para impedir De que Lúcifer Volte E aí a gente Tem uma trama Mais concisa Mesmo mantendo Tudo isso aqui A gente foca Naquilo que a gente Quer contar Eu não vou ficar Variando ali Entre tramas E narrativas Diferentes Então Particularmente Eu ainda acho Que dá para separar Dá para separar As histórias Contar só alguma coisa Ali Mas quis dar Uma ideia Aqui também De como eu imagino Que essas histórias Poderiam ser unidas E ainda assim Não ficar confuso Não ficar uma trama Extremamente complexa Fica um tanto complexa Mas não demais Porque a gente ainda sabe Muito claramente O que a gente está acompanhando O que a gente quer contar A gente quer contar A história da garota Que perdeu os pais Achou o livro Descobriu sobre seus antepassados Descobriu que a Orphe Que seus pais Não eram pais biológicos E que agora O seu pai biológico Vai ser envenenado E isso vai trazer O capeta de volta Para a terra E é essa a história Que a gente vai contar Acompanhar E é essa personagem Que a gente vai desenvolver É ela que a gente vai trabalhar E aí é o que eu falo De mesmo tendo Todas essas questões De background etc A gente foca Naquilo que a gente vai contar Porque é Entendendo aquilo Que a gente vai contar Que a gente entende Aquilo que a gente vai ter Que desenvolver Não tem porque desenvolver A princesa ali Do mesmo jeito Que não tem como Não tem porque desenvolver O Gabriel ali No começo da história O arcanjo Gabriel No começo da história Porque não são eles Que a gente vai acompanhar Eles são detalhes Da trama Que estão Que são Importantes Para que a gente entenda O que vai acontecer E certos desdobramentos Enfim Viravoltas Que podem acontecer Na trama principal Que a gente está Acompanhando de verdade Que aí sim É onde a gente vai Desenvolver os personagens Desenvolver os personagens Que a gente vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Que a gente vai acontecer No começo da história O que vai acontecer O que vai acontecer A gente vai acontecer Não Que vai acontecer Obrigado.